Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem? A mensagem de hoje está em João capítulo 3, versículos 3 a 5, que diz A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade te digo, Quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus Quando Jesus esteve aqui na terra, ele teve contato com pessoas várias E todas as pessoas com as quais Jesus teve contato, estavam passando por um drama Por um problema físico, ou emocional, ou espiritual, ou os três ao mesmo tempo Nesse caso, a Bíblia narra a história do doutor Nicodemos Era uma pessoa influente, era um dos principais dos judeus Ele não tinha nenhum vício, ele não era uma pessoa com uma vida totalmente desorganizada por aí Era uma pessoa que tinha um bom testemunho, que tinha uma vida exemplar No entanto, havia no coração dele um vazio E esse vazio incomodava demais, sabe por quê? Porque embora fosse um homem religioso, ele não tinha certeza da salvação e se sentia perdido Por isso foi a Jesus durante a noite E Jesus o recebeu e o abençoou Jesus ouviu as suas palavras e Jesus disse exatamente o que ele precisava ouvir e o que ele tinha que fazer Jesus falou, você tem que nascer de novo da água e do espírito Meu amigo e minha amiga Essa palavra é pra você também Talvez o seu problema não seja o que você está pensando Talvez a sua maior necessidade seja justamente o novo nascimento Nascer outra vez, da água e do espírito Começar uma vida nova Que assim seja com você Que você tome essa decisão de ser uma nova criatura E de andar com Cristo todos os dias da sua vida É o nosso desejo pra você e a nossa oração Amém